Falei em minha mente um montão de lembranças Da minha velha infância lá onde eu nasci Momentos de alegria e de felicidade A arrogância e a vaidade não moravam ali No rancho de capim, na beira da estrada Perto de uma encruzilhada, pois ali cresci Me lembro do campinho que jogava bola E da minha velha escola tudo que aprendi Cantava os passarinhos pelo ar vorendo Sempre de manhã bem cedo na hora do mate Parece que eu escuto o berro da boiada Na beira da estrada se o cachorro late Cantava os passarinhos pelo ar vorendo Sempre de manhã bem cedo na hora do mate Parece que eu escuto o berro da boiada Na beira da estrada se o cachorro late Ativa agora as pantas de lua Quem deixa uma vida passado lá fora Larga tudo e vem embora, segue outros caminhos Pois fica em sua mente o perfume das flores Então vem os desabores e a dor dos espinhos E nessa grande ausência dos campos das matas Só a sal da vinha e prata a minha vivência Modela a paisagem num quadro erguido Num canto esquecido igual a querência Cantava os passarinhos pelo ar vorendo Sempre de manhã bem cedo na hora do mate Parece que eu escuto o berro da boiada Na beira da estrada se o cachorro late Cantava os passarinhos pelo ar vorendo Sempre de manhã bem cedo na hora do mate Parece que eu escuto o berro da boiada Na beira da estrada se o cachorro late Cantava os passarinhos pelo ar vorendo Sempre de manhã bem cedo na hora do mate Parece que eu escuto o berro da boiada Na beira da estrada se o cachorro late Cantava os passarinhos pelo ar vorendo Sempre de manhã bem cedo na hora do mate Parece que eu escuto o berro da boiada Na beira da estrada se o cachorro late Música 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 Música